Fala galera, beleza? Dead Santos aqui com vocês em mais um vídeo tentando esclarecer, ajudar ou até mesmo facilitar a vida de todos nós bateristas, amadores ou profissionais. E no vídeo de hoje, dicas valiosíssimas para você que está começando a estudar a bateria. 5 erros que os bateristas cometem ao iniciar os seus estudos de bateria. Fique esperto e acompanhe esse vídeo aí com a gente. O erro número 1 é perder o foco. Talvez esse seja o erro mais comum entre os estudantes iniciantes. E como uma dica preciosa nos tempos atuais, o que eu posso dizer para você é desligue o seu celular. Erro número 2, que também é muito comum, desistir do exercício. Não faça isso. Com 15 minutos de paciência e persistência, você irá assimilar esse exercício e ter um novo vocabulário. O terceiro erro também é muito comum, estudar apenas o que já se sabe. Também é conhecido como zona de conforto. Isso não é proibido, mas se você quer alcançar voos mais altos, é interessante você sair dessa zona de conforto e se aventurar com novos exercícios e estilos. Erro número 4. Não esgotar as possibilidades do exercício. É interessante que você estude todas as maneiras possíveis desse exercício. Subdivisões, frases e esgote todas as possibilidades que ele lhe proporciona. O erro número 5, não procurar um professor. E para ilustrar esse quinto item, eu vou usar a frase de um filósofo grego chamado Epíteto. Ele diz o seguinte, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. A partir daí, reflita sobre isso. Recapitulando, erro número 1, perder o foco. Erro número 2, desistir do exercício. Erro número 3, estudar apenas o que já se sabe. Erro número 4, não esgotar todas as possibilidades do exercício. E erro número 5, não procurar a ajuda de um professor. É isso aí galera, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que tenha auxiliado vocês, tirado algumas dúvidas e que vocês tenham gostado. E na dica de exercício de hoje, um exercício muito bacana que você pode utilizar para explorar várias viradas. Seven Stroke Roll. Acompanha aí. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreva no canal para que você receba todo esse material semanalmente com exclusividade. E se você quiser bater um papo comigo, basta me seguir em todas essas redes sociais que eu estarei lá e com certeza a gente vai bater um papo. Até a próxima e tudo de bom!